Oi gente, pois é, o Bolsonaro sofreu mais uma dura derrota no Supremo Tribunal Federal com o voto do Edson Fachin, eu vou trazer os detalhes no vídeo de hoje, mas antes de falar sobre isso, eu quero convidar vocês para assistirem a minha live com o José Fernandes do canal Portal do José, a live vai acontecer nessa sexta-feira, hoje, vai acontecer a partir das sete horas da noite, provavelmente até as oito, oito e meia no máximo, e nós vamos conversar sobre vários assuntos muito importantes. Mas voltando para a notícia de hoje, o Edson Fachin, na quarta-feira, ele votou contra o arquivamento ou suspensão do inquérito das fake news e não foi um voto qualquer, ele colocou uma enorme carga de indignação na sua decisão de seguir com as investigações e essa acabou sendo uma amarga derrota para o Palácio do Planalto, porque ao proferir seu voto, o Edson Fachin foi em fátio, isso está na reportagem da postagem, mostrando claramente que o bolsonarismo, através do gabinete do ódio, confundiu liberdade de expressão com ataques financiados por verbas milionárias, ameaçando inclusive o fechamento do STF, do Congresso, e ameaçando de morte os ministros da Corte. Ou seja, o Edson Fachin, que aqui não está nenhuma avaliação sobre toda a sua atuação no STF, não estou falando sobre isso, mas nessa decisão em particular, colocou em xeque as ações do bolsonarismo militante organizado, ligado ao gabinete do ódio, ligado ao Bolsonaro, ligado ao Carlos Bolsonaro, é o Carluxo. E foi um voto, portanto, que se influenciar os demais membros do Supremo Tribunal Federal, pode ter uma repercussão muito forte contra o Bolsonaro e sua família nessa investigação. Olha só, assim abriu-se uma enorme avenida para que a ação contra as fake news avance de maneira inapelável contra a indústria de difamação, ataques e ameaças criadas pela milícia digital, que promovia até pouco tempo ataques em massa de reputação na internet, assim como introduzia o fascismo e outras formas de preconceito como componente primário e dessas ações. Algumas das coisas que essas ações realizam, eu não posso nem falar aqui no canal, porque seria bloqueado pelo YouTube, só para vocês verem a gravidade dessas ações. Eu não posso nem descrever para vocês, porque isso impediria que esse vídeo fosse divulgado. E aí a reportagem da postagem termina assim. Em outras palavras, o que ocorreu simplesmente foi uma derrota acachapante para Bolsonaro, que certamente não se limitará somente a esse processo. Enfim, gente, foi uma derrota muito importante do Bolsonaro nesse processo e tudo indica que essa investigação das fake news vai continuar. O ataque a pessoas e a reputações é uma coisa muito grave, porque acaba destruindo tudo que certas pessoas levaram a vida inteira para construir, que é a sua reputação, que é ser respeitados. E aí esses ataques cheios de mentiras para grande parte da população acabam servindo como forma de destruir aquela pessoa, a imagem pública que ela construiu. E por isso nós temos que equilibrar com muita clareza o que é liberdade de expressão, que é fundamental de ser defendida, com a ideia de que você não tenha liberdade de caluniar, de difamar pessoas. Se você quiser criticar uma ideia com muita força, com muita ênfase, você tem total liberdade, porque ideias não estão imbuídas de direitos. Ideias não têm direito. Ideias, por isso, podem ser totalmente criticadas. Mas pessoas têm direito, inclusive, o direito de não ser caluniada, difamada, de sua honra não ser ofendida. E por isso elas podem responder. E por isso elas podem responder, inclusive, com processos a ataques desse tipo. Só que nós temos que encontrar mecanismos de proteger as pessoas que têm mais dificuldade de se defender diante dessa onda de ataques a reputações de outros. E por isso o inquérito faz todo sentido. Eu sou um radical defensor da liberdade de expressão. Mas mesmo eu entendo, existem limites claros à liberdade de expressão, como aqueles que eu expliquei aqui, e outros, como a liberdade de expressão não inclui a liberdade de defender atividades violentas contra minorias, não inclui ensinar elementos violentos. Quer dizer, a liberdade de expressão tem uma série de limites. A gente poderia até descrever com mais calma em uma live futura. Uma conversa que eu posso até ter com advogados amigos meus aqui no YouTube. Enfim, era isso que eu queria falar sobre esse assunto. Peço que vocês assistam a live minha com o José Fernandes, ele que inclusive é professor de Direito, e a gente pode conversar sobre isso, sobre esse e outros assuntos. E aguardo vocês lá. O canal é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.